Fala pessoal, aqui é o Chaps, estamos de volta com mais Castelo da Vânia, o Círculo de la Lua. Hoje vai ser um episódio um pouquinho diferente, porque nós vamos coletar coisas que eu deixei pra trás, porque no episódio anterior nós conseguimos pegar esse dash de coisa aqui e isso nos abre possibilidades. Nesse ponto do mapa aqui que vocês estão vendo, eu deixei passar uma... bodega. Deixei passar uma coisa aqui, nossa, muito bocó, bem nesse ponto aqui, ó. E, tem uma coisa aqui, aqui você tem que entrar meio correndo, então já entra correndo. E eu fui meio bocó, porque eu esqueci desse negócio aqui. E é isso, basicamente é isso. Aqui nós temos um MP aumentado, o Max Zupi, e é isso que eu tinha esquecido. Mas é isso aí, muito obrigado novamente a todos, como sempre agradeço o apoio de vocês. E deixa eu ver pra onde a gente vai agora. Acho que a gente vai para lá do outro lado, né? Exatamente, porque a gente já fez... Exatamente, vamos pelo corredor mesmo, que é mais fácil. Então, eu vejo vocês lá do outro lado, lá na capela. Sério que esse infeliz fez isso? Eu dei esses infelizes. Mas é, eu vejo vocês lá na capela. Então, até lá. Oxi, mudaram as coisas aqui. Olha só. Tá, não era bem isso que eu queria dizer, mas olha só que coisa. Eu não sabia disso. Tem o Frankenstein aqui agora. Que não morre fácil não, hein? Esse é o Franken. Ok, que coisa interessante. Porque vocês não perceberam as... Eles mudam bastante as coisas com o decorrer do tempo, né? Então é, que legal. Vamos só dar uma corridona aqui. Nessa parte. Aqui não mudou, parece. Só ali só mudou? É, só ali. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu saio do lugar, mas não perco o meu negocinho. Se ficar aqui nesse bicho aqui, ele já era. E aí, senhorita? Com licença, obrigado. Pra mais um tanguinho lindo e maravilhoso. Ok. Próxima parada, vamos ver. Eu acho que eu não peguei ali, então eu vou por ali e é isso aí. Aqui nessa sala eu subi? Eu não subi. É, eu subi, mas eu subi, né? Exatamente. Ah, mas tipo, olha, onde é essa sala? É essa aqui. Nesse canto aqui de cima. Eu vim aqui, mas eu não peguei as coisas. Mais um PM Marks Up para a nossa. Agora é só a gente ir pra próxima sala ali. E a última coisa que a gente tem aqui. Ui, aí. Muitas espadinhas chatonidas aqui. Opa! Eu vi isso, eu quero. Ah, me dê. Me dê. Ah, bodega. Não vai dar, né? Ah, deu. Ok. Ainda peguei a bagacinha ali. Hehehe. Hehehe. Mais ou menos por aqui? É mais ou menos por aqui. Exatamente. Tinha essa caixa aqui que a gente tinha que empurrar. Ih. Oxi. Eu já dou na espada já me acertando aqui. Ahn... Eu peguei o coração aqui embaixo. Peguei. Então é, nesse caminho aqui nós temos você. Ah, pega aí. Começa de novo. No caminho nós temos você. Mark com dois. Ótimo. Ui, você me dropa armadura de ouro. Sensacional. Opa! Só dois, né? É, tá. Tá fortinho aqui nossa turma, hein? Tchu, 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 tchu. Ah, acerta? É. Se acertar, você ia ser bem melhor, né? É que nós temos um caminho feliz, contente e saltitante. Ah! Eu sempre erro na hora de acertar essa turma aqui. Banana. Aqui é só meio que um atalho pra gente voltar mais rápido. Eu acho que aqui não tem muita coisa, não. Só um atalho mesmo. Uh! Olá! Anel da força? Eu tenho isso? Anel da força. Anel da força. Né? Aumenta a força, mas... É. É, eu disse. Tchu, 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 tchu. Tchu, 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 tchu. Opa! Karma. Tu, tchu, 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 tchu. Ok. Se lasque. Você vai tapar ele pra caramba. Eu sei. Eu sei disso. É pra baixo. É melhor a gente não ir ali ainda. É, é melhor não ir ali ainda. Vamos pra esse teleporte. Onde nós vamos aparecer... Aqui. E aqui, senhoras e senhores, nós vamos... Fazer... Deixa eu me ver. Tá, tem uma na caidinha logo aqui mesmo. Dá pra gente pegar. Tá, vamos pegar ele aqui já. É bem aqui. Na cara do gol. Na cara da porta aqui. Ela já abre? Não, ainda não. Na porta aqui. Onde que é mesmo? Qual que é a altura desse negócio aqui? Tá, é bem ali. Já passei. Aqui. Como é que eu sei aonde é exatamente? Como é que eu sei exatamente onde é? Porque tipo, a tela lá... Ou é o meu... Não, 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 não tá aqui. Como que eu sei exatamente o ponto certo? Pra eu entrar nessa... Nessa desgraça aqui. Isso é algo engraçado pra se pensar, né? É bem aqui. Como é que eu faço pra entrar aqui? Isso vai ser engraçado. Ali, achei. Ok. Isso foi muito engraçado. Ok. Bom, temos um máximo de PV. Se eu não me engano é aqui em cima. Com o nosso menininho. Cadê o menino? Olha o menino do corredor. Você vê ele correndo? Ele... Oxi. Ele se matou se é assim mesmo, é? Ah, aqui só tem o esqueleto medalhista. Ok. Ele dropa alguma coisa, se eu não me engano. Mas ele tem que... Tipo, você tem que ser rápido pra pegar ele, eu acho. Pelo jeito, porque, né? Ele... Tá correndo pro lado de lá. É? Não sei qual é que é a ideia desse cara. Mas é, tinha essa... Essa passagem secreta aqui. Nós podemos ir até ali agora, embaixo. E pegar mais uma coisa secreta ali embaixo. Depois a gente sobe. Parece bom pra mim. Então vamos fazer exatamente isso que eu disse. E depois a gente volta por ali. Ok. Opa. Acabou a música. Ok. Já vejo vocês. Bom, logo aqui. Nesse comecinho a gente não foi pra lá. Então a gente vai pra lá agora. A gente não veio pra esse caminho de cá. É só a entrada do castelo. Que a gente não havia ido. E é isso. Aqui tem uma cruz do Big Gun. Tem esse cara aqui. Bobão. Seu bobão. Já era. Corações grandes. Ótimo. Aqui é a portão. E aqui em cima... Nós temos mais um tanguinho. Pra nós. E é isso. Agora sim vejo vocês lá embaixo. É isso. É isso. É bem aqui, senhoras e senhores. Ai. Ok. É bem aqui nessa sala da menina aqui. Só sobe. Ih, rapaz. Tem um rapazinho ali, hein? E aí, beleza? Senhor. Será que eu pego você? É que ele me pega? Ele me pega. É. Tudo bem. Como eu disse, estamos aqui. Senhora, cadê a senhora? Senhorita. Ah, tia Paula, você tá apanhando. Eu sei. Aqui tem um recuperador ali, então... É. Será que vai ter um recuperador? X já. Aê, garotinha. O anel da inteligência e um PM. Ok, anel da inteligência. Principalmente aumenta a inteligência, eu imagino. Não é mesmo? Aham. Aumenta a inteligência. Eu acho que daqui a gente pegou tudo. Eu lembro que eu deixei passar um coração em algum lugar que eu não peguei. Eu acho que é ali que eu não peguei. Então eu vou ali que eu não peguei. Depois eu volto. Nossa. Vai ser um... Onde é? É embaixo. Eu lembro que eu falei, ah, eu deixei um coração aqui e aí eu esqueci e aí é... É aqui. Eu acho que é aqui. Foi aqui, nessa sala. Foi nessa sala que eu falei, ah, eu vou ter que voltar aqui pra pegar o coração e aí é aqui mesmo. Exatamente. Nossa, voando ali. Bonito. E agora, senhoras e senhores. Eu acho que é mais fácil descer ou subir. Não sei exatamente o que é mais fácil agora. Eu tenho caixa. Acho que é mais fácil descer e voltar por ali, né? Então eu já vejo vocês novamente. O que é mais fácil? muito bem nesta sala aqui agora que nós estamos no mapa você estava no piscante ali então agora nós estamos aqui exatamente onde nós temos pra cima um coração uma moça gelada que eu já não gostei sai coração e aqui pra baixo nós temos uma caixa que a gente não podia empurrar exatamente a gente pode e é isso aí aí tem você aqui é só um ok de buenas um tanguinho pra nossa alegria só pra lá bolinha elétrica e eu acho que daqui a gente pegou quase tudo né porque aqui é só a gente subir tudo e a gente já sai ali né que ali eu peguei ali eu peguei ali eu peguei ali eu peguei não tem nada secreto ali muito menos ali tá certo ali eu peguei quase tudo tá dá pra gente pegar uma coisa que eu não que tá mais fácil é eu acho que é mais fácil voltar é porque ali já é a passagem é pode ser vamos voltar não por aqui não né animal opa esse aqui é um novo inimigo demônio do vento demônio do vento ele é meio chatonildo pelo simples fato de que ele é só isso que eu tenho a dizer cadê o senhor senhor demônio do vento ae dropou o bracelete solente eu não sei porque eu falei desse jeito mas ele é solente ele é inteligência é tem um save aqui eu vou hum vou salvar tem outro desse cara aqui eu já dou um skip nele que é melhor a gente salvar e depois a gente parte pra cá de qualquer forma de qualquer forma vamos pra cá exatamente essa subidinha aqui que nos leva para a torre e aí aqui tem um caminho que a gente não foi que a gente vai agora basicamente é isso tchum 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 tch Maquizupi, olha essa lua linda e maravilhosa E ali embaixo tem uns inimigos Meio chatinhos Só isso que eu tenho a dizer Ah, o Minotauro tá ali já Todo taradão Pro nosso lado Esse é o Mino Ele é um homem-cavalo, na verdade Não o Minotauro em si É um homem-cavalo Ok Sai você Mas é meio chatão esse cara Porque é isso que ele faz Mas é, nada muito Oh meu Deus Ah Pá Carmo Aí pegou bem Aí pegou bem Olhei Uhul, mais um nível E aí Porque pro canto é aqui que é o negócio Que é o coraçãozinho que faltou Aqui né Acho que é aqui Exatamente Coração E aí Ahn Onde que eu tô Tá Eu vou tentar Porque já estamos aqui E aí depois a gente faz as últimas As últimas coisinhas Porque tem uma carta Tipo assim Você precisa dela pra terminar o jogo Basicamente Acho que essa é a única A única carta que eu vou farmar Que é a de Uranus É Por que senhoras e senhores Porque essa carta Ela é meio que Meio que eu preciso dela Entendeu Então Essa aqui eu faço gosto Porque ela vai me ajudar pra caramba No futuro Entendeu Então como já estamos aqui perto Já vamos Sacou Chuchum Chuchu 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 Tá todo mundo já Na Na rasteirinha Já tá se lascando Olha que legal Até os lobisomens Já nos deram trabalho Em algum momento da vida Deixou uma Nanopla Um anopla pra mim Porque é que na Torre do Relógio Se a gente voltar lá Pra sala do chefe Olha Será que eu consigo aqui Né Será que eu consigo aqui agora Olha a carta da... Essa turma... Oh! Olha lá, Vênus. Carta de Vênus. Cadê a contagem? Cinco de... Não sei o que. Essa é a carta do veneno. Se eu não me engano. Que bom que o drop rate ajudou eu ali agora. Pam, pam. É, não preciso mais. Não preciso mais matar as gosminhas agora. Pam, pam. Mas é, tipo, se a gente volta pra sala do chefe... Agora só tá faltando a da moça do fogo lá, hein. A moça do fogo lá ainda não... Não veio. Também é muito útil, por sinal. Coisa dela. Aqui. Ah, não. Sem. Mas é, agora nós temos esta na sala do chefe. Nós temos essa vela. Essa reforma o bichinho. E que deixa uma carta pra gente. E é isso. Agora a gente tem que... Tentar pegá-la. E a gente pode demorar muito tempo aqui. Sim, a gente vai demorar muito tempo aqui, com certeza. Uh, corações grandes. Ok. Não era bem esse drop que eu queria, mas tudo bem. Tchau, tchau. Ah, urana. O que é a carta de yoga dos senhores e senhores? Ah, não acredito que eu fiz isso duas vezes. Ela é uma carta de ação que é a invocação. Ela invoca as coisas. Então... Ah, como que é mesmo? Assim, né? E agora a gente faz... Como é que faz mesmo? Esqueci como é que faz. Como é que faz? Eu não lembro como é que faz. Ah, como é que faz? Eu esqueci como é que faz. Como é que invoca as coisas mesmo? Eu tô com ela, né? Urano. Urano e... Sei lá, crocatiça. Ah, tenho que lembrar como é que faz. Ah... 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 Como é que faz? Ah... Você disse? Você não disse como é que faz. Ah... Ah... E eu esqueci como é que faz. Ah... Eu esqueci como é que faz. Ah... Acertei. De algum jeito. Acho que você ia pular do outro. Não sei. É... Ah... 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 Como é que eu acertei? Como é que eu acertei? Baixo... Baixo frente e cima? Ah... É baixo frente e cima. Então é, temos invocações agora. Tudo isso pra isso. De qualquer forma, vamos voltar pra onde nós estávamos antes. Ah... Eu acho que é ali no meio, né? Aquele meio está meio esquisito. Vamos ali no meio. Vamos. Oh, Júpiter! Boa, obrigado. Eu gosto do Júpiter. Júpiter é legal. Faz uns... Faz umas coisinhas legais às vezes. Caramba, hein? Qual que era o que fazia? Era esse aqui? Era esse aqui. Esse aqui é legal. Yay! Mas é, vamos por aqui agora. Ufa! Finalmente conseguimos duas. Júpiter. Yay! Mas é, esse aqui é legal por causa disso. Tchutchu. A gente não precisa fazer mais esforço. Yay! De ficar batendo na turma. Yay! Aí. O próprio foguinho já faz isso pra nós. Opa, ah. Pois ali é. Yay! Yay! Júpiter. Viva Júpiter. Que bom que eu consegui ainda pegar aquela ali. Ah, nós vamos descer tudo. Isso foi legal. Eu acho que é esse caminho aqui que eu não... É esse caminho aqui que eu não fui, né? Pra gente só fazer esse meião aqui. Nossa, olha que lindo desse... Nossa, que seria tão útil, mas tipo, se a gente já tivesse faz tempo. Olha que também tá sendo útil. Não. Isso não foi útil. Isso não foi útil de novo. Ai. Parou. Devolve a cruz. É esse caminhozinho aqui, só que a gente não completou, porque... Sei lá por que a gente não completou isso aqui. A gente só não veio aqui mesmo. Agora a gente tá aqui. Aqui? É aqui, exatamente. Nesta parte aqui... Nós temos algumas coisas que a gente não veio pegar aqui. Porque simplesmente eu esqueci. Opa! Eu vi aquilo, hein? Cadê? Eu vi, hein? Quase que eu não vejo. O problema é desse foguinho aí, que ele faz isso, né? Se não tá prestado atenção, você pode destruir os candelabros ali sem se perceber. Mas é, eu não vim pra cá. Nesse canto aqui eu não vim. Aliás, eu tô aqui no mapa, por sinal. Aqui tem esses meninos esqueletos atletas aqui. Olha, eles são engraçados. Então, eles ficam correndo e... Legal. Aqui tem um outro... Uma outra senhorita aqui. Eu não sei exatamente qual que é o drop dessa aqui. Velha imitadora. Mas... Obteve a carta do grifo. Ok. Obrigado, carta do grifo. Eu não sei o que essa aqui faz. O que essa aqui faz? Não com essa... Acho que não com esse, né? O que a carta do grifo faz? Vamos ver. Uh! Olá! Olha! Interessante. Máximo de PV. Muito interessante. Gostei. Muito interessante. Algo bem interessante, senhor carta do grifo. Gostei. Vou ficar com ela. Por um momento. E outra coisa que a gente não pegou aqui... Foi nessa parte aqui mesmo. Tchú, 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 tchú. Que aqui em cima tem mais um coleciono para nós. E... Eu acho que tem mais coisa, hein? Tem essa parte aqui que eu não vi. Ah, sim. O que eu deixei passar. Verdade. Lembrei. Com licença. É, o ruim é que você fica parado, né? Nossa, quanto bicho. Tem uma passagem secreta que eu deixei passar aqui. Era aqui? É aqui. Essa passagem aqui eu não peguei. Sem querer, querendo. Tchú, tchú, tchú. Com esse máximo de PM. De qualquer forma. Agora nós temos que ir para cima. Porque a gente já está aqui mesmo. Exatamente. Tchú, tchú. Gostei desse, hein? Vai para cá. Subimos. Subimos. E... Ah, tem aqui também. Aqui tem coisa. Opa. Um coração. Oxi. Ah, tem uma bruxa aqui. Obrigado. Tome. Ah, mas o ataque está acho que o mesmo. Só fica meio que repetidinho mesmo. Acho que é mais fácil para quando você está perto de... Sei lá, de algum inimigo que corre para cima de você. Tipo esses aí que não fizeram isso. Mas é. O bom é que eu peguei umas cartas legais agora, hein? Isso é... Nossa. Esse menino se esquivou legal, hein? Tá, agora para cá. Ui! Estamos aqui nesta parte. Nós temos coisas para a gente pegar. É ali. E já estamos na entrada da próxima área também. Ok. É ali. Mais para cá. Mais para cá. Aí. Ei. Nossa. Olha. Imagina se eu subir tudo aquilo ali na marra. É. Eu vou ter que fazer isso porque está feia a coisa aqui, né? Olha. Quase. Quase. Mais para cá. Vai. Oh. Oh. E aí, garotinho. Tome você. Vai para cá mesmo. É. Aqui temos um PV. Machizup. Beleza. Ahn. Vamos ver que eu estou. Estou aqui. Eu acho que é só isso mesmo. É só cair aqui mesmo. Porque se eu não me engano, a próxima parte é aqui. Vai ter um coisa aqui em cima também. Eu acho que é por ali. Por aquele outro lado. Por ali. Por aqui. Olha o cara do vento aí também. Ah. Mas se ele ficar menor. Quanto mais tempo você fica aqui? 7, 7, 7, 7, 7? Ah. Qual é? Aquele é do vento. Esse aqui deve ser do vento então. É. Meio que ficou a mesma coisa, né? Vamos pegar nossa... Cadê aquele lá? O foguinho. É o Mercúrio com... Não é o Mercúrio. É esse... É Vênus. É Vênus que fica com foguinho, né? Não. Não é a Vênus que fica com foguinho. Mas também fica legal. Qual é? É Vênus, né? Não era Vênus. Vênus com serpente. Não? Esqueci qual que era agora. Vênus com... Não era Vênus com grifo. Não era Vênus com alguma coisa. Não era? Não era Vênus com catrice. Era Júpiter? É Júpiter. Ops. Ok. É Júpiter que dá o... Dá as proteçãozinhas. Já confunde tudo. Mas já temos aqui um MMP... Machizup. E com isso... Nós podemos ir para a próxima área do jogo. Mas pelo menos nós vamos salvar. No save está... Ah, tem mais uma caixa aqui embaixo. E a gente vai para o save e é isso aí. Beleza. Com licença. Ah, e esse congela. Legal. Mas não era esse. Então era Júpiter com esse aqui. Esse aqui é o foguinho do... Foguinho duplo. Vou dar uma experimentada depois. Para ver qual que é o Júpiter com o que faz o que. Enquanto eu estou indo. Não é que eu, infeliz. Eu acho que também não é aqui, né? Não, não é aqui. Mas acho que aqui cai, não cai? Cai. É que aí trocou todos esses bichinhos por esses bichinhos. É que tem a caixa? Que tem a caixa. Por caixa. Aí, garotinho. E aí? Mais um PM Machizup. E com isso nós vamos encerrar o episódio de hoje. Na minha gravação estamos com 58 minutos. Uau. Cadê o save daqui? Na sala dali. Eu acho que a gente pegou tudo que a gente precisava pegar de mapa até o momento. Então eu vejo vocês no próximo episódio. Onde nós vamos para a Final Area. E é isso aí. Obrigado por assistir. Valeu. Falouas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho